Gente, o que é isso? O que é isso? Não, peraí. O que é isso? Oi, gente, eu sou o João Vitor e sou o Cobra Letrada. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um mega unboxing da Black Friday. Gente, Black Friday veio aí. Na verdade, quando esse vídeo estiver sendo postado, a Black Friday provavelmente ainda vai estar rolando em algumas lojas. Porque cada vez mais a Black Friday tem sido semana Black Friday, que vai muito além da sexta. Às vezes vai até sábado, às vezes vai até domingo. E tem algumas lojas que ainda coloca pra outra semana depois da Black Friday. É uma loucura, tem loja que faz o mês inteiro. Então, provavelmente quando esse vídeo for lá, ainda tá rolando algumas promoções. Porém, eu já fechei aí o meu cofre. Aliás, já arrombei o cofre, tirei tudo que tinha dentro e depois fechei ele de novo. Não é mesmo? Porque eu comprei. Já teve outras épocas de promoções que comprei mais, tá? Então, isso aqui já é uma vitória. Nesse vídeo vocês vão ver 17 livros no total. Mas eu acho que eu comprei, comprei 7. Por quê? Além dos livrinhos que eu comprei na Black Friday, também vocês vão ver aqui os meus livrinhos recebidos da Record. Porque, como vocês já sabem, eu sou o parceiro da Record. Só que fazia muito tempo que não tava chegando o livro. E assim, a gente pede, né, por e-mail e tudo mais. Só que faz tempo que não chegou. E aí, chegou muitos de uma vez. Eu acho que tem 10 aqui. Ou são 9 ou são 10 livros só da Record. Que chegou na mesma semana da Black Friday. Então, eu vou abrir tudo aqui com vocês. Então, a gente vai ver 17 livros. Mas, como eu tava falando, eu acho que eu não vou comprar mais nada. Então, assim, eu tô até gravando esse vídeo com antecedência, né, antes da Black Friday terminar de fato. Mas eu acho que... Acho que eu já encerrei os meus trabalhos aí, né? Mas antes de começar a abrir as caixas, por favor, já se inscreva aqui no canal. Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo. Se liga nas redes sociais. É arroba cobraletrada em todas elas. E não esquece também de deixar seu joinha aí embaixo, tá? Se você também quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor. Qualquer livro que eu mostrar aqui hoje. Ou, sei lá, estilete, garrafa de água, ração pra cachorro, qualquer coisa. Use o meu link que vai estar aqui embaixo. Que você ajuda demais, demais, demais mesmo o canal. E se você gosta muito do Cobra Letrada e você quer apoiar um pouquinho mais. Considere tornar-se um apoiador oficial. A partir de 5 reais, você já vira um Cobra Letrada. E participa do nosso clubinho de leitura. Que todo mês a gente lê um livro diferente. Esse mês a gente tá lendo A Estratégia do Charme. Participa dos nossos sprints semanais. Das nossas fofoquinhas literárias. De sorteios mensais. E outras coisitas más. Mas enfim, vamos lá. Eu até tinha separado aqui, gente. É bastante caixa. Eu acho que tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem seis caixas. Só que duas delas é bem grande. E eu tinha separado bonitinho pra ordem de chegada. Só que enquanto eu tava gravando a thumb. As caixas todas caíram no chão. E aí eu não sei mais qual que é qual. Então assim, vou abrir aqui na aleatoriedade mesmo. Já dou aqui, ó. Com o estilete na mão. Vou abrir esse pacote aqui. Eu já consigo sentir que ele tem dois. Tem dois livros aqui. Hum. Tá. Esse aqui, gente. Foi a primeira compra que eu fiz da Black Friday. Que foi ainda quarta, quinta-feira. Foi na semana do estando da Black Friday. Da Amazon. Eu tinha falado pra mim mesmo que eu só ia comprar livros que estivessem na minha wishlist e que baixassem de preço, né? Acabou que não consegui isso. Porém, esses dois aqui já estavam na minha wishlist e baixaram cerca de 10 reais, sabe? Então como eram livros que eu queria muito já há algum tempinho, eu acabei comprando. Tô tirando eles aqui no plástico para mostrar direitinho pra vocês. São dois livros de autores africanos. Angolanos, na verdade. Porque os dois são angolanos. O primeiro é Bom Dia, Camaradas, do On Jack. Eu não sei se é separado. Se é On Jack ou On Jack. Enfim. É um autor angolano. Eu tenho muita, 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 muita vontade de ler mais autores africanos no geral, né? Eu tenho esse projeto pessoal que eu já falei aqui no canal. De ler mais latino-americanos, ler mais africanos e ler mais asiáticos. Em 2023, eu já tenho, né, material aí pra ler. E além desse aqui do On Jack, eu comprei O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualuza. Esse daqui é muito aclamado. Inclusive, eu acho que esse aqui, O Vendedor de Passados, é o livro mais famoso do autor, tá? Do José Eduardo. Bem, bem, bem famoso. Então assim, estou com expectativas altas. Confesso pra vocês que eu não tô lembrando da sinopse de nenhum dos dois. Porque vocês sabem que eu não gosto muito de ler sinopse. Mas os dois, até porque eles já estavam na minha lista de lista, eu já sabia um pouquinho da premissa. Mas agora eu não tô lembrando de mais nada, não. Mas assim, dois autores angolanos que as pessoas falam muito bem, tem avaliações muito boas. Tanto na Amazon como no Scoop. Então, prometem. Depois, temos mais uma sacolinha aqui. Essa daqui tem dois também, pelo que me parece. E o medo de passar o estilante no livro e acabar rasgando o livro. Essa aqui, vieram dois livros, como eu já havia falado. O primeiro é todas as suas imperfeições da maravilhosa Colin Hoover. E por que maravilhosa? Porque agora eu já vesti de novo a minha skin de quem gosta de Colin Hoover, né? Porque vocês sabem que eu sou um pouco bipolar com relação a essa autora. Eu já li livros maravilhosos que... Aliás, quando eu li, eu achei maravilhoso. Eu não sei se se eu lesse hoje em dia, eu ia achar tão maravilhoso assim. Tanto que ela já foi a minha autora preferida da vida. Só que as minhas últimas experiências do ano passado, do início desse ano, não tinham sido muito boas. Só que esse ano, eu me redimi... Aliás, ela se redimiu comigo completamente. Como é assim que começa, que inclusive tem vídeo no canal, vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir. Então, eu acabei comprando todas as suas imperfeições. Que de todos os lançamentos, é o que eu acho que mais as pessoas falam bem. Então, assim, mais chance de eu gostar desse livro, né? E ele também tava em promoção. Esse aqui eu paguei R$21,00 nele. Os livros da Colin Hoover não costumam ser muito caros, mas também não costumam ser tão baratos assim. Então, eu achei que tava valendo a pena. Inclusive, esses últimos dois que eu mostrei, cada um foi R$20,00 e R$21,00. Então, tava valendo super a pena. E o outro, esse aqui eu fiquei com muita raiva. Esse aqui eu não vou achar do plástico, porque ele tava um plástico mais rígido. É Rumores da Cidade, do Lucas Rocha. É o lançamento do Lucas Rocha. Já falei aqui no canal que eu queria muito, muito, muito ler. É um dos meus lançamentos que eu mais tava animado, né, pra ler. Só que, tava na prevenção, tava muito caro, tava, sei lá, quase R$50,00. Eu falei, ah, vou esperar um pouquinho. E abaixou, eu comprei por R$40,00. Só que eu comprei só porque, enfim, eu tava comprando da Colin Hoover. Eu falei, ah, vou comprar esse, já tá no meu carrinho. Quero muito ler, quero ler pra ontem, então vou comprar. Só que, gente, esse livro abaixou de preço. Inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, tá por R$32,00. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu não pude nem cancelar a compra, porque já tinha sido enviado. Sério, eu fiquei muito, muito chateado. Porque, né, R$7,00, que eu perdi. Mas, enfim, vou ler Lucas Rocha. Provavelmente ainda em dezembro, que eu tô doido pra ler essa história. No próximo, temos uma sacolona, que é uma lista pesada, olha isso. Aqui, eu sei exatamente o que tem, né, justamente por conta desse volume, desse peso. E só tem uma coisa que eu comprei que cabe, que é um box. Já vou adiantar isso. É um box de uma série que eu já tava querendo ler há bastante tempo. Só que, ela costuma ser meio cara. Tipo, R$35,00, R$36,00, até R$40,00 eu já vi os livros separados. E eu acho que esse box em si, ele é novo, porque eu nunca tinha visto ele antes. E aí, o box que estava na promoção, eu paguei R$90,00 neste box. E tem quatro fucking... Aliás, tem cinco livros aqui. Estou falando de Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabá Thaír. Olha isso daqui. Vou dizer pra vocês que esse box não vale nada, tá? Eu vou tirar aqui, mas eu já tô sentindo que ele é... Ih, gente, caiu aqui. Os marcadores, socorro. Mas, ó, ele é meio molengo, sabe? Não, sabia que ele não era tão molengo, não. Achei que era mais molengo, mas ainda assim, não é um box. Eu não gosto muito de castro, assim, não. Geralmente, eu jogo isso aqui fora. Comprei porque tava falando mais a promo do que comprar separado, né? Então, ó, dentro do box, né, vem Uma Chama Entre as Cinzas, que é o primeiro livro. Super hypado, muita gente fala muito bem. Eu gosto muito da premissa dessa história aqui, dessa fantasia. Então, eu tava dando pra ler, agora eu tenho minhas mãos. O segundo é Uma Tocha na Escuridão, inclusive, adoro essa capa, acho muito bonita as cores dela. O terceiro é Um Assassino nos Portões. O quarto é Um Céu Além da Tempestade, que eu acho que esse é o último, na verdade. Esse aqui é a conclusão da série. Tenho quase certeza, me contem aí nos comentários se vocês já leram. E temos Um Ladrão Entre as Árvores. Esse aqui, pelo que tá escrito, eu não sabia que vinha esse livro. Tá escrito que é uma graphic novel de Uma Chama Entre as Cinzas. Aí eu tô sem entender se é Uma Chama Entre as Cinzas, só que em HQ, ou se é uma HQ de uma história X que se passa dentro do primeiro livro. Realmente não entendi, vou ter que ler depois aqui a sinopse pra, né, me atualizar disso, me situar, mas me contem aí nos comentários se vocês já sabem também. Então, finalmente, vou ler Uma Chama Entre as Cinzas. Se bem que eu falo finalmente, só que eu comprei várias fantasias esse ano, que eu tava doido pra ler, porque todo mundo falava muito bem. E até agora eu li, sei lá, nem 50% delas. Mas estou pra fazer um projeto de fantasias muito em breve, tá? Era pra ter saído agora em novembro, mas provavelmente vai sair só no início do ano que vem. Mas, assim, tá vindo aí, tá, galera? Que você chegou hoje em fantasia, tá vindo aí. O próximo pacote é esse aqui. Só tem um livro pelo volume dele, né? Ah, eu tava muito, muito, muito animado pra este livro, que na verdade é um mangá, gente. Ó, gente, eu não vou nem tirar do plástico, é Boy Meets Maria. Ah, eu vou tirar do plástico, sim, porque essa luz tá ruim. E eu preciso mostrar essa belezura pra vocês. Essa HQ aqui, é mangá, aliás, ele é super recente, tá? Ele foi lançado aqui há uns dois meses, acho que até menos. E quando ele saiu, olha, gente, eu queria muito essa história pra mim. Eu queria muito, 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 muito esse mangá. Assim que ele saiu, ele tava muito caro. E, assim, tudo bem, é um mangá, né? Tem um trabalho gráfico. Só que, sei lá, tava muito caro. Tava 50 reais, eu acho que não vale o preço 50 reais. Só que, por algum motivo, assim, motivo parou a pré-venda. Já tinha sido lançado. Ele abaixou muito de preço. E na Black Friday, ele tava por 19 reais. Então eu falei, agora é a minha hora. Então esse daqui também, com certeza, ainda em 2022. Eu vou ler até porque mangá é super, hiper, mega rapidinho de ser lido, ó. Essa aqui é senha jacket. Tirei aqui. Então, assim, ai, esse aqui eu tô muito animado, de verdade. Esse aqui eu tô muito, muito, muito animado. E, bom, gente, na verdade, essas foram as minhas compras da Black Friday. Eu comprei quantos livros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que foram nove. Nove livros que eu comprei de verdade. É, eu acho que outras Black Fridays já foram melhores, tá? E não só a Black Friday em si, como o Book Friday... Não, mentira, que o Book Friday esse ano foi horrível. Acho que de todos foi o pior, pior, assim, disparado. Mas o Prime Day tava falando muito apenas esse ano. Eu menti de livros. Mas é até bom, porque aí eu não gastei tanto, né? Realmente não gastei tanto, assim, com esses livros, porque todos foram ali, mais ou menos, na faixa dos 20. Então, tá tudo certo. E agora eu vou abrir pra vocês a caixa da Record. Porque, assim, como eu falei, faz tanto tempo que eu pedi esses livros, que eu nem lembro, de verdade, quais são que tem aqui dentro. Olha, aqui tem dois livros. Ah, tem um aqui que eu já tava doidinho pra receber, cara. O Primeiro é Luzes do Sul, da Nina George. O livro dentro do livro A Livraria Mágica de Paris. Não conheço, não conheço mesmo. Não sei, não faço a menor ideia da sinopse, mas tá aí, eu acho que é um romance. A capa é bem bonita, então, assim, gosto de livros com capas bonitas, né? Como a maioria de vocês. Mas o segundo, que é isso que eu tava realmente muito animado, é A Noite Passada, no Telegraph Club. Esse daqui, eu acompanhei de perto a divulgação, porque lá no evento de livreiros e parceiros do Grupo Editorial Record, aqui no Rio de Janeiro, eles falaram muito desse livro aqui. É uma das promessas que eles têm pro mercado editorial, sabe? É uma das... na verdade, não é nem promessas, é uma das apostas, aliás. É essa a palavra, é uma das apostas. Por que que eu fiquei tão interessado? Além deles te falarem super bem, porque aqui a gente vai misturar duas coisas que eu gosto muito, que é ficção histórica com protagonismo LGBTQAP+. Porque aqui vai se passar em 1954, então tem aí uma coisa de ficção histórica. Só que tem um personagem, a protagonista, que é a Lily, se eu não me engano, ela é bissexual ou lésbica. É um dos dois. Então, assim, cara, tem tudo pra ser muito bom. E eu já tô vendo alguns amigos meus lendo e adorando. Então, eu tô muito animado por isso aqui. E a próxima, gente, eu não consigo nem segurar direito. Sério, isso aqui tá muito pesado. É uma caixona. Não sei se vai dar pra ver a dimensão. Olha só, o tamanho da caixa com relação ao tamanho da minha cabeça. Vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. Deve ser muitos livros. Gente, o que que é isso? O que que é isso? Não, peraí. O que que é isso? Não tô acreditando. Meu Deus. Eu acabei de receber um VIB. Eu não tô crendo. Gente, pra quem não sabe, VIB é very important book. Geralmente, blogueiros, parceiros, enfim, recebem isso, né? E até gente mais importante, patô, atriz, enfim. Gente do meio que é importante, sabe? Recebe isso aqui, que é tipo uma prévia. Aliás, não é uma prévia. É um livro inteiro, mas é um livro, é, não necessariamente que tenha passado todos os processos de editoração, sabe? É, então pode não ter sido revisado ainda. Se eu estiver falando besteira, você que tá me vendo e entende do mercado editorial, pode comentar aí embaixo. Mas eu sei que o VIB não necessariamente tá na última fase, né? Ali pronto pra ser publicado. Porém, é um mimo que as pessoas recebem. Geralmente vem até alguns brindezinhos ali pra compor a experiência da leitura. E eu nunca recebi. Eu só vejo as pessoas recebendo um VIB e eu nunca recebi. E geralmente a gente não recebe e-mail falando que a gente vai receber um VIB, né? Por isso que eu tô completamente surpreso. Real, o primeiro VIB deste canal. Eu estou me sentindo muito importante. Eu poderia até fazer um suspense com vocês de mostrar isso aqui só no final. Mas eu vou mostrar logo agora, porque eu estou completamente louco pra saber o que tem aqui dentro. Então, continuo muito animado, porque foi meu primeiro VIB. E não deixa de ser um VIB, né, galera? Porém, geralmente quando as pessoas recebem o VIB, foi como eu falei. Não tem escrito que eles vão receber nem nada, porque é uma surpresa. Por exemplo, teve o VIB de Viralizou, que eu queria muito ter recebido, que vinha com todos os prints. Porém, não recebi. E esse daqui vieram três livros que eu já sabia que eu ia receber. Que é A Garota no Mar. Aliás, A Garota do Mar. O Peixe Mágico. E O Menino Pruxa. Que inclusive falei no vídeo de lançamento de novembro. Essas três historinhas aqui são as apostas da galera recorde para uma nova coleção de HQs que eles querem publicar. E todas elas têm protagonismo LGBTQAP+, tá? Então, assim, tem literalmente a cara do Cobra Letrada, né? Para vocês que me acompanham aqui há algum tempo, sabem que é exatamente isso que gosto e amo ler. Então, eu estou muito, muito, muito animado para ler cada uma dessas histórias aqui. Inclusive, estou querendo fazer um vlog lendo por 24 horas só história em quadrinhos e mangás. Então, se você gosta dessa ideia, que eu provavelmente, com certeza eu vou ler essas três histórias aqui nesse vídeo, me conta aí nos comentários. Porque se tiver bastante comentário, eu acabo fazendo para ontem, sabe? Mas, enfim, o que importa é que eu ganhei o VIP e é isso. Na caixa também tivemos Greenwich Park, que é um suspense. Eu já tinha ganhado esse pela tag, né? A edição da tag eu tenho. Tá por aqui. Mas eu adorei essa capa, tá? Adorei muito essa capa da Editora Record. Então, provavelmente eu vou ler nessa edição aqui mesmo. E eu não tinha me interessado quando eu vi, né? Quando eu recebi pela tag. Mas quando eu vi a tanta divulgação dele lá no evento que eu falei que eu fui, como até mesmo a premissa, depois que eu soube que ele ia ser publicado pela Record, eu fiquei, cara, esse livro parece ser muito bom. Então, assim, é um suspense que vou dar aí uma chance muito em breve. O próximo é Viralizou, que é um vídeo que já li, porque eu comprei por conta própria, porque eu queria os brindes. E, sim, amei. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado para vocês irem lá assistir. E detalhe, esta belezura aqui, esta minha edição, vai ser sorteada. Então, fiquem ligados. Próxima semana aqui no canal vai ter um vídeo extra. Não vou falar que dia que vai ser, porém vai ter um vídeo aí num dia que não é o habitual do canal, porque eu vou comemorar dois anos de cobra-letrada. E vão rolar alguns sorteios. E um dos sorteios é de Viralizou. Então, fiquem ligados. O outro livro é o Hotel Porto Fino. Gente, esse daqui também vai para sorteio. Então, fiquem muito ligados. Porque, olha, eu vou até dar outro spoiler. Vai ser um mega sorteio, tá? Muita gente vai ganhar, vai ser muitos livros sorteados. Então, fiquem ligados no cobra-letrada na próxima semana para a comemoração de dois anos do canal. Porque esse aqui eu já tinha ganhado no evento que eu fui, né? Então, sim, já tenho minha edição, vou sortear essa daqui. E, por último, temos a nova edição do Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Inclusive, esta edição está muito linda. Eu estou chocado com isso daqui, sério. Está muito bonito. E, assim, eu já li o Morro dos Ventos Uivantes há muito tempo atrás. Tipo, 2010, 2011. Na época, como eu era muito novo, eu lembro de ter odiado. Eu não sei se hoje em dia eu vou gostar mais, mas eu espero que sim. Então, assim, quando eu vi que eles iam republicar, né? Eu falei, pronto, agora é a hora dessa edição bem melhor do que a minha antiga para dar uma segunda chance para a Emily Brontë. Então, é isso que vai acontecer. E, bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês aproveitaram alguma promoção da Black Friday. Que nem eu que aproveitei algumas. No total, deu o quê? Uns 17, 18 livros? Não sei. Provavelmente vai estar aí no título, né? Ou na thumb a quantidade de livros que eu li. E aí vocês já vão saber se eu tossasse isso outro errado aqui. Mas foi isso. Comprei nove livros, eu acho. O resto ganhei da editora. Estou aí cheio de leituras para os próximos meses, não é mesmo? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!